E pra você que está aí de boa com a TV ligada no Jornal do Medioque, o que você vai fazer hoje ou no fim de semana, hein? Nós vamos dar uma ótima opção pra você curtir com toda a sua família durante estas férias, que é o Zoo Pomerode, no nosso Verano Vale. Pois é, Alexandre. E você sabia que o mundo animal tem muita curiosidade? A repórter Danúbia de Souza foi até um zoológico e traz agora todos os detalhes pra gente. Muita gente vem no zoológico pra ver de perto os bichinhos, mas hoje nós vamos mostrar algumas curiosidades dos animais que as pessoas nem imaginam. Já imaginou ter um suor pigmentado, ou seja, um suor com cor? Tem um bicho aqui do zoológico que tem o suor assim, esse grandão aqui atrás, o hipopótamo, né, Rafa? Isso, os hipopótamos, eles utilizam o suor como mecanismo de defesa. Ele é pigmentado, ele é um suor vermelho, né, até um pouco espesso, e que auxilia ali na proteção da pele desse animal, contra o ressecamento, até contra ectoparasitas, né, moscas, protetor solar também, acaba protegendo a pele desse animal. Agora é engraçado ser vermelho, né, a gente percebe quando chega perto dele. Isso, ele é vermelho, né, e quanto mais o animal vai ficando fora d'água, mais visível fica, e as pessoas até podem se confundir com sangramento, né, porque ele é bastante avermelhado mesmo. E num calorão desse aqui no sul do país, hoje, por exemplo, tá mais de 30 graus, como será que eles cuidam dos pinguins? A gente vai mostrar agora, a gente tá aqui no recinto dos pinguins, e aqui eu já vejo que tem ar-condicionado, é assim que funciona então, Cláudio? É, a gente mantém um ambiente totalmente climatizado, com uma temperatura em torno dos 16 graus, né, essa espécie de pinguim que a gente trabalha, ela não é um cipolar, então a temperatura ótima dela vai de 5 até 30 graus, né, eles poderiam estar tolerando temperaturas, assim, de 25, 26 graus, mas já a gente estaria no limite da capacidade deles, e como a preocupação do zoológico é com o bem-estar dos animais, a gente tem que ter um ambiente que dê a esses animais esse bem-estar, então por isso que o zool mantém esse ambiente totalmente climatizado, né, a gente tem alguns aparelhos de ar-condicionado, existe um sistema, inclusive, de emergência, na caso algum deles fale, né, precisa passar por uma manutenção, é, sempre pra dar pras aves a melhor condição possível. Tem outra curiosidade muito bacana, os pinguins são considerados os animais mais fiéis que tem. É até que a morte nos separa, isso? É, algumas espécies, né, de animais, eles são bem fiéis, né, são monogâmicos, né, os pinguins, eles têm uma característica interessante, né, eles acabam ficando, né, quase metade do ano separados, o casal, quando eles estão no alto mar, né, pescando fora do período reprodutivo. Quando eles entram em período reprodutivo, os casais se reencontram, eles fazem isso todos os anos, porque eles acabam gravando, né, reconhecendo a vocalização do parceiro. É, isso é um vínculo tão forte, que mesmo estando tanto tempo afastados e numa colônia de milhares de aves, eles conseguem se reencontrar. Agora, se um dos parceiros morrer, por exemplo, a fila anda, né, ou eles continuam de luta? É, eles vão ficar um tempo sem, né, porque eles vão estar ainda esperando o retorno desse parceiro, é, e depois disso eles buscam um novo parceiro. Isso acontece também com cisnes, acontece com papagaios, né, que é uma forma, é um mecanismo, né, que essas espécies têm, né, pra garantir a sua perpetuação. E agora a gente tá aqui no recinto das antas, pra mostrar outra curiosidade. Como que os profissionais fazem pros animais, né, que são ariscos e tudo mais, colaborarem com os procedimentos veterinários? Como é que é feito isso, Cláudio? Isso é feito através de uma técnica chamada condicionamento, onde o animal, então, ele é estimulado, recompensado e preparado pra participar dessas atividades. A gente explicar, né, por exemplo, um cachorro, a gente dá aquela questão da recompensa. Fez um negocinho certo, ganha uma raçãozinha, um petisquinho. Assim, também funciona pra eles? É o mesmo princípio, né, então, é lógico que a gente utiliza outras formas de recompensa, né, que geralmente são coisas que fazem parte da alimentação dessas espécies, ou itens que eles têm bastante, gostam bastante, que são bastante prazerosas. E a dinâmica é a mesma, né, os princípios são os mesmos. Ou seja, obedeceu, ganha ali um petisquinho e tudo mais, e isso ajuda vocês a darem vacina, a fazer o que precisa fazer. Sim, essas recompensas, elas nos ajudam com eles, a que eles queiram cooperar conosco, né, que eles queiram cooperar nessas atividades e torna o nosso trabalho mais fácil e também mais seguro pra elas.